Bom Fim Notícias, informação a todo momento. Presente. Reinaldo Ferreira Santana. Presente. E nosso amigo Gilberto Pires Siqueira. Presente, vereador. Vou chamar o senhor vereador, eu peço o primeiro-secretário, o vereador Gerival, para fazer a leitura da onda anterior. Fala. Ata da vigésima quinta sessão do segundo período ordinário da Câmara Municipal do Senhor do Bom Fim, em 22 de outubro de 2015. Às 19 horas do dia 22 do mês de outubro de 2015, no Salão Nobre, vereador Joaquim Morissi Sobrinho da Câmara Municipal do Senhor do Bom Fim, o senhor presidente, em razão da ausência do segundo-secretário, vereador Adelson Delfino Pereira da Messez, convido o vereador João Carlos Bernardo Pereira Júnior para assumir a respectiva secretaria e determina que faça a chamada dos vereadores, verificando as presenças dos senhores Laércio Muniz, Gerivaldo Sampaio, João Carlos, Edivaldo da Silva Guedes, Gilberto Pires Serqueira, Elcio de Carvalho, Ivan Barbosa de Castro, Jorge Sousa e Silva Filho, Mário Jambeiro Alves de Sousa, Otávio X Sousa Júnior e Reinaldo Ferreira Santana. Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito do primeiro-secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, que é o Está Sendo Lida dentro do Plenário, a vereadora Lúcia Cristina, que assina o livro de presença e toma assento em sua cadeira. Concluída a leitura da ata é pós-discussão, ninguém querendo discutir é colocada em votação, sendo aprovada. Faça a leitura do expediente, que consta as seguintes matérias. Indicação de autoria do vereador Gilberto Pires Serqueira que seja concedida a isenção da taxa de zona azul para idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência física. Pedido de providência de autoria do vereador Gilberto Pires também que seja feito uma pista de atletismo no condomínio Jardim Aeroporto. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Postura e Redação Final, analisando o projeto de lei do Executivo número 25 de 2015. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Postura e Redação Final, analisando o projeto de lei do Executivo número 26. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida e discutida, o senhor presidente convida para compor a mesa a diretora doutor Vinícius Araújo, gerente da unidade regional do senhor do Bonfim, doutor João Alain Souza, gerente de escritório local, doutora Raíssa Marques, gerente de obras da Embasa, todos os funcionários da Embasa. Dando continuidade, transforma a sessão ordinária em uma audiência pública para debater sobre a problemática da falta de água na zona rural do município do senhor do Bonfim, Bahia. A empresa baiana de água e saneamento, o S.A. Embasa, franqueia a palavra doutora Raíssa Marques, gerente de obras da Embasa, que fala sobre a melhoria da qualidade da água e ampliação na qualidade do atendimento à zona rural. Falou dos investimentos de R$ 60 milhões na ampliação do sistema de abastecimento oriundo da barragem de Ponto Novo e apontou o arranjo geral do sistema de abastecimento. Foi mostrado ainda o mapeamento de abastecimento nos municípios de senhor do Bonfim, Tiuba, Jaguararia, Andorinha e na zona rural. É fancriada a palavra ao doutor Vinícius Araújo, gerente da unidade regional do senhor do Bonfim, que falou sobre a conquista da meta do abastecimento emergencial na ocasião da seca de 2013, quando conseguiu um tempo integrar o sistema com a barragem do município de Ponto Novo, Bahia, em que razão foi providenciada para socorrer na época a agonia da estiagem, ressaltou ainda que as estações de tratamento ainda é o grande problema, tendo em vista a demanda, onde existem apenas duas estações, uma no Rio da Prata e outra no bairro Casas Populares. Segundo mesmo, essas estações são insuficientes para a grande demanda da população. Afirmou que o serviço de ampliação será estendido para os povoados do município, que sofrendo com o problemático de abastecimento com a região de Quissé, Fazenda de Laje, Caçador, Carrapichel, Socotozinho, Maria Preta e Tanquinho do Poço, em Andorinha, entre outras localidades da zona rural do município do senhor do Bonfim. Na oportunidade, o senhor presidente franqueia a palavra aos vereadores, que fazem ampla discussão sobre o assunto, fazendo também questionamentos e dando algumas sugestões. Toda a audiência ficando gravada e arquivada nos anais desta casa. Não mais havendo o senhor presidente, às 21h44min, dá por encerrada a sessão e a audiência, o que ocorreu de la vara da presente ata que vai devidamente assinada. A ata acaba de ser lida, está em discussão. Como ninguém quer discutir, está em votação. Quem for ao foro pelo menos sentado, quem for contrário, fique em pé. Aprovado pela unidade das presenças dos vereadores desta casa. Neste momento, Neste momento, eu quero passar a palavra para o nosso chefe de comunicação, Cláudio Vieira, para chamar as autoridades da mesa. Cláudio Vieira, Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal do Senhor do Bonfim. Na noite desta terça-feira, dia 27 de outubro, a Câmara Municipal do Senhor do Bonfim está realizando uma audiência pública para discutir a questão do transporte alternativo no município de Senhor do Bonfim. Neste instante, convidamos para compor a mesa ao lado do presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, Sua Excelência, Senhor Promotor de Justiça, Dr. Rui Gomes Chance Júnior. Convidamos, Excelência, Senhor Secretário de Administração do município, Senhor Hélio Alves Goldi. Representando o 6º Batalhão da Polícia Militar, convidamos a Sargento PM, Ana Isaura. Representando os topiqueiros do município, convidamos o senhor Francisco Farias e Pedro Moura. Neste instante, vamos ler uma correspondência destinada ao senhor presidente da Câmara Municipal do Senhor do Bonfim, que tem como remetente a empresa de transporte São Luís. Senhor presidente, pela ordem. Mas, antes, porém, vamos convidar, representando a Polícia Rodoviária Federal, o senhor Clériston Rodrigues Alves. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Oi, não é, vereador? Peço que a Excelência faça o mestre de limonha convidar os vereadores de anoria que está aqui presentes. Vai chamar, vereador. Senhor presidente, nós temos aqui uma correspondência destinada à vossa Excelência, enviada pela direção da empresa de transporte São Luís, que diz ao presidente da Câmara Municipal da cidade do Senhor do Bonfim, Bahia, Excelentíssimo, o senhor Laércio Muniz de Azevedo. Resposta ao ofício de número 0433, barra 2015. A empresa de transporte São Luís sente-se honrada com o convite para a participação da sessão da audiência pública de discussão sobre transporte alternativo. Contudo, considerando que atua no segmento de transporte passageiro intermunicipal, regulado e fiscalizado pela Gerba, venho agradecer o convite e informar da impossibilidade do comparecimento a essa sessão, não só pela razão acima, como também pela proximidade da mesma, tendo em vista que só recebeu o convite na data de 25 de outubro de 2015. Por outro lado, o seu foco não é o transporte alternativo e nem o transporte urbano. Cumpre-se salientar que tem o maior respeito por todos os segmentos, bem como em relação às pessoas que militam e tentam trabalhar de forma correta em respeito à lei. A empresa São Luís Limitada é uma empresa com mais de 50 anos e que presta serviço de transporte a toda a região. Senhor do Bonfim, Jacobina, Juazeiro, Itaberaba, Riachão do Jacuípe, além de outras cidades da região, todas de grande importância para a empresa. Por essa razão, a empresa sente-se orgulhosa em servir a esse povo, gente trabalhadora, progressista e ressalta também grandes serviços prestados à comunidade. A empresa emprega muita gente e, por conta disso, o efeito social é muito grande, contribuindo de forma decisiva para a administração de desempregados, além de oferecer, dentre outros benefícios, plano de saúde para seus colaboradores, que é a critério desses assumindo cada um a sua responsabilidade, podendo incluir familiares para assistência médica. No plano econômico, é dinheiro que movimenta o mercado, além de investir na segurança dos passageiros, que, de acordo com a sua vontade, pode contratar o seguro que lhe é oferecido. A empresa, para melhor atender, a comunidade tem buscado renovar a sua frota e investir em manutenção preventiva. A empresa não está acima da lei. Está sujeita à fiscalização rigorosa da gerba, que, por qualquer irregularidade, a menor que seja, multa à empresa. Portanto, todos devem se submeter à lei. Devemos zelar pela segurança dos usuários. A empresa São Luís, além de servir de serviços destacados, acima de tudo tem colaborado com a sociedade em convênio com os municípios, para a prestação de serviço à comunidade no transporte de pessoas que buscam tratamento médico na capital, tudo em cumprimento aos seus objetivos. Para finalizar, agradece o convite e se coloca à disposição para, na medida do possível, continuar a colaborar com o povo de Senhor do Bonfim Região, buscando melhorar cada vez mais serviços prestados. Atenciosamente, Empresa de Transporte São Luís Limitada, José Ângelo. Está aí, Sr. Presidente? O ofício destinado à Vossa Excelência, justificando a ausência dos representantes da Empresa de Transporte São Luís. Queremos convidar para compor à mesa os representantes do Poder Legislativo do município de Andorinha, que aqui estão presentes nesta noite para prestigiar esta sessão. Vamos dar início ao nosso trabalho. Eu quero pedir à população que presente, aos vereadores, que hoje é uma audiência muito importante, e espero que as pessoas aceitem as perguntas e as respostas. É uma casa democrática, e nós somos aqui para tentar resolver esse grande problema. e quero pedir às pessoas que for falar, fazer alguma pergunta a qualquer uma da mesa, eu espero que seja uma pergunta objetiva e rápida. Se não, fica muito cansativo, vamos sair tarde dessa casa e não resolve nada. Vamos fazer a pergunta objetiva, para que alguém da mesa possa responder essa indagação. e primeiro vou liberar os topiqueiros, alguém que vai falar, explicar qual é a sua situação, o problema, para poder, nós estamos aqui, e dar a resposta ideal para as pessoas. A palavra fica franqueada para os topiqueiros que queiram falar. Eu peço a assessora aqui, a Simone, que pegue o microfone, por favor, para levar atrás da pessoa. Nós temos aqui o nosso presidente dos topiqueiros, o senhor Paraíba, que fique à vontade. Bom, boa noite a todos nessa mesa, e aí os aqui presentes. Bem, nós viemos até aqui pedir, inicialmente, de todas as autoridades, o apoio sobre a Gemma, para que deixamos nós trabalhar, porque somos pais de família, e é o nosso sustento, mas, infelizmente, aqui na nossa região, tem uma empresa que parece que manda em quase todas as cidades. E me desculpem, em algumas autoridades, porque, no começo desse mês, fechamos a BA 131, sendo que, como todo mundo tem o direito de ir e vir, nós deixamos todos passarem, menos os carros da São Luís e Falcão Real, porque nós queríamos que eles fossem fiscalizados, mas isso não aconteceu. Eles passam superlotados, colocam a onda dos clandestinos, como nós, das VAM, somos tratados, chamados, como eles dizem. Desde 2009, de acordo com a lei 11.378, criada pelo governo do Estado, nós somos mais clandestinos, clandestinos, e a gerba é que está em dificuldade para fazer nossa licitação. E eu queria relatar o que aconteceu no dia, a senhora capitã, Virginia, esteve no local, que chegou, que estava aberto, um lado que nós deixamos, e para todos os aí passarem. E a empresa que foi citada, fechou o outro lado para ninguém passar. E ela chegou com a ignorância, como nós fôssemos um bando de ladrões. Tem umas coisas aqui que eu não vou nem ler, porque é bom que ela estivesse aqui presente. Nós queremos saber das autoridades, porque não podemos trabalhar, sendo que tem uma lei criada e assinada pelo governador, e todos os deputados, foi feito um acordo no Ministério Público, em Salvador, que ia legalizar o transporte alternativo, e depois dessa licitação, é que seria dado a concessão à empresa, porque estão com a licitação vencida, e porque eles podem trabalhar em nós não. Nossos carros, certa vez, foram presos pela Polícia Estadual, porque tínhamos o custo de transporte coletivo, mas não tínhamos colocado no CNH, pois na época exigia ter habilitação. Somente teríamos que andar com a carteira do custo, mas mesmo assim, a Estadual prendeu nossos carros, e por que não prendeu os carros da empresa? Porque a maioria também não tem o custo, porque é fiscalizada, sem que estão os carros em atraso, e com multas, muitas multas. E queremos saber do Ministério Público, daqui do senhor do Bonfim, porque demos a entrada em um eliminar, para trabalharmos em paz, e foi dada a entrada no processo em 2012, e até agora não obtivemos resposta, e aí queríamos saber o porquê. Eles deram entrevista na TV São Francisco, que os carros estavam em dias todos vistoriados, pela germa, e como pode fazer vistoria com os carros todos atrasados? Porque aqui é referente a cidade, porque só em senhor do Bonfim, é que a empresa trabalha dentro da cidade, sendo que ela é de rodoviária a rodoviária, sendo que ela trafega pela cidade, está tirando os passageiros dos mototaxistas, dos taxistas, e da empresa urbana. Exemplo que Juazeiro, eles fizeram um ponto em frente à TV São Francisco, outro próximo ao nosso ponto lá, que só... que era perto do G Barbosa, da cidade. Foi feita uma manifestação pelo povo da cidade, as autoridades tiraram eles de dentro da cidade, no mesmo dia. E aqui em senhor do Bonfim, em Jacobina, os motoristas e cobradores da empresa São Luís, fazendo gozação, dizendo que o prefeito e os vereadores não têm poder para tirar eles da cidade. muito obrigado. A palavra continua franqueada aos topiqueiros. Pedro, boa noite a todos. Aqui presente o nosso presidente da Câmara dos vereadores, Laércio Muniz, e os demais vereadores e autoridades aqui presentes, promotor do Estado da Bahia, o Estado do Senhor do Bonfim, secretário de Administração, Hélio Godin, e representante aqui da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Estadual e demais autoridades aqui presentes. Não poderia deixar de falar, essa noite, sobre essa polêmica que a gente vem sofrendo há tantos anos, quanto até em 2009, que fizemos várias reuniões públicas no Estado e várias cidades, e nos garantiram que essas licitações iriam sair. E viemos lutando até agora, até o momento. Quando o próprio governador Jacques Wagner, que ele estava presente, nos falou que nós íamos dividir o boi, todo mundo ia ter uma parte desse boi para a gente poder trabalhar. E agora estamos aguardando essa situação. não é importante a gente falar a empresa de transporte São Luís, que representa essa cidade e vai no Estado da Bahia. Ela vem inadimplente, vem inadimplente por suas obrigações. E como é que vem para a nossa cidade, Senhor do Bonfim, se ela está inadimplente e trazer uma fiscalização da gerba e fiscalizar só as pessoas que estão corretas, os transportes que estão em dias? e ela e essa fiscalização deixa passar. É uma arbitrariedade muito grande. Por quê? Em primeiro lugar, tem que fiscalizar ela que está inadimplente. Ela não pode rodar, teria que reter todos os carros dela e não os nossos para trabalhar. porque o nosso trabalho das vans é um trabalho diferenciado. Nós servimos às pessoas idosas, pegamos pessoas idosas, pessoas deficientes, pessoas que não podem trafegar e nós pegamos na sua porta, levamos para clínicas, todas as clínicas, levamos para seus devidos lugares. e é um trabalho que a gente vem fazendo corretamente, servir na comunidade. é um trabalho social para todo o Estado que não teríamos. As empresas não podem fazer esse trabalho porque elas não se deslocam dentro da própria cidade para pegar as pessoas que têm dificuldade de viajar. e nós fazemos esse trabalho. Por isso que nosso trabalho tem sido um trabalho correto e todas as pessoas têm valorizado esse trabalho. Por quê? Essas pessoas não têm emprego. Essas pessoas dependem desse trabalho, vivem desse trabalho. Então, como o seu governador nos garantiu desde 2009 que essas licitações irem sair e vêm campengando até agora, até esse momento, e desde já nós pedimos às autoridades, aos deputados estaduais para que possamos o mais rápido possível legalizar esse transporte. Porque nós queremos pagar os impostos, se legalizar para poder servir melhor a toda a comunidade que a gente faz esse trabalho durante todo esse tempo. E desde já eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes e pedimos às autoridades, ao nosso promotor, ao nosso promotor, ao nosso pessoal da estadual que está aqui para que se movam em prol da legalização desse transporte, que é o mais importante. As pessoas hoje dependem desse transporte para se deslocar para Juazeiro, para Salvador, Feira de Santana. Então, é um transporte que jamais poderá sair, sair, de dar assistência a toda essa comunidade. Desde já, eu agradeço e muito obrigado. continuo a francar as palavras ao Júnior Júnior Quebicuda. Olá, Júnior. Boa noite a todos. Primeiro, Júnior, você é presente, viu? Seu nome é Ademar Gomes Moraes Júnior, mais conhecido como Júnior Bicão Transportes. Eu queria aqui, primeiramente, dar uma boa noite a todas as autoridades aqui presentes. Boa noite a todas as autoridades presentes. Eu queria só fazer três ressalvas aqui. Porque na nota que a São Luís mandou para essa casa, ela colocou na nota que a São Luís tem seguro, não é isso? Todos os passageiros tem seguro. Eu gostaria aqui, primeiramente, pedir um minuto de silêncio pelas vítimas daquele trágico acidente que vai fazer cinco anos dia 3 de dezembro. Não sei se os senhores estão lembrados. Que morreram 13 pessoas. O anjo da São Luís passou por cima da van e matou 13 pessoas. Esse minuto de silêncio que eu queria pedir é porque nesse exato momento todos os familiares daquelas vítimas nunca recebeu um centavo da empresa São Luís de indenização. Aí eu queria saber que empresa é essa que paga imposto, paga isso, paga aquilo que ela disse que está regulamentada. Que regulamentação é essa? Nesse momento eu quero dar um de silêncio para o Unipé e as vítimas que faleceram. Obrigado. Gostaria aqui também de ressaltar que a empresa que se diz ser regulamentada está trafegando no ABR e no ABA com três ônibus restrição jurídica na documentação. Está aqui o ônibus de placa BXB 6217 último licenciamento foi no 2010 restrição jurídica será se uma empresa dessa está regulamentada? Tem mais dois ônibus aqui JNW 4550 último licenciamento 2012 com restrição jurídica também. Esse ônibus aqui que eu vou ressaltar foi o ônibus que não foi parado semana passada onde o ex-prefeito de Andorinhas José Brás da Silveira vinha com seu carro de passeio e a gerba e a Polícia Rodoviária Estadual pararam o ex-prefeito e fizeram uma atuação como que o prefeito estava transportando passageiro aí no exato momento os vereadores tomaram conhecimento já estavam esperando lá aí já estavam com um papel em mãos JNW 3620 o ônibus com cinco anos de atraso e restrição jurídica e o ônibus vinha com mais de cem pessoas dentro do ônibus será se isso é justo pessoal será se nós que lutamos todos os dias tem topiqueira que acorda três horas da manhã para ir levar paciente doente para Juazeiro e esses topiqueiros são vagabundos do jeito os ônibus da São Luís passam lá do lado da gente lá no NSS dando piadinha quando a gerba está aí aí que é piada e a gente não pode fazer nada porque a gerba vem para fiscalizar e só fiscaliza só as vans e os que tem que fiscalizar eu acho que na minha concepção eles tem que fiscalizar os ônibus que estão todos inregulados 54 placas de ônibus que nós topiqueiros levantamos todos os ônibus estão atrasados será que essa empresa merece merece apoio respeito como ela diz que dá respeito ao passageiro diz que dá emprego emprego aposentados 80% dos motoristas da São Luís são todos aposentados por quê porque o caba que é aposentado paga menos imposto eu só queria falar só isso só muito obrigado continuo a fraqueada para os topiqueiros já tem algum pronto como não tem mais nenhum topiqueiro falar eu vou passar a palavra representando de Andorinha o vereador de Andorinha senhor presidente quero cumprimentar a mesa no nome da excelência cumprimentar os colegas vereadores autoridades aqui presentes doutor Rui promotor de justiça a sargento Ana e o Júnior foi muito feliz e disse praticamente tudo eu estava aqui fazendo algumas anotações a Falcão Real mandou um ofício dizendo que era regular ela é irregular nós temos só de levantamento 101 mil reais atrasado de documentação temos com 5 anos com 6 anos com 4 anos os que rodam o Pandorinha são todos atrasados no mínimo com 2 anos de atraso não pagam e o que acontece que eu acho que a lei a justiça é para todos e nós nos deparamos na semana passada quando fomos avisar e eu disse na outra reunião que esteve aqui que nós era vereador do município de Andorinha se fossem de Andorinha nós ia ver o que estava acontecendo e chegando lá como o Júnior falou parou o carro do ex-prefeito José Braz todo mundo conhece não carrega passageiro estava vindo para o senhor do Bonfim algumas pessoas pedindo carona e mesmo assim a gerba multou estava vindo um carro da cidade de Andorinha com paciente doente para o senhor do Bonfim que trabalha pela prefeitura a gerba multou mas a gerba não para São Luís e esse número que o Júnior falou o 3620 eu falei para o pessoal da gerba pare o ônibus que está vindo de Andorinha que ele está com restrição vencimento se vocês pararem eu digo que vocês estão trabalhando correto corretíssimo porque para os meus carros e não para os carros da São Luís e realmente quando eu falei isso vinha vindo um ônibus da São Luís de Bonfim em Andorinha uma senhora que estava trabalhando na gerba parou o ônibus conversou com o cobrador e imediatamente disse estamos indo embora que vamos tomar café que não tomamos café ainda para não parar o ônibus e Andorinha só tem duas linhas eles estão com dez ônibus tem duas linhas sendo que as duas linhas já estão vestidas a licitação estivemos em Salvador a licitação não existe porque já venceu tem que fazer nova licitação sem contar que eles foram para Juazeiro e deixaram o carro da gerba guardado na agenda da São Luís eu de imediatamente liguei para o deputado Pedro Tavares já mandei uma documentação para ele e ontem domingo em Andorinha esteve o ex-prefeito de Juazeiro Isaacs e o deputado Zó e conversei com ele novamente ele disse vereador já estamos em contato com o Bobô o Bobô também a gente está em contato estamos resolvendo vamos ver o que nós podemos fazer porque a gerba é um órgão fiscalizador para fiscalizar todos mas ela não está fiscalizando todos ela está simplesmente protegendo a São Luís e em outras palavras o deputado disse não podemos confirmar mas alguma coisa tem de errada e fez o gesto aqui que não precisa fazer para os senhores porque não é não é demissível que nós homens públicos que fomos eleitos pelo povo nós não estamos aqui para fazer coisa errada estamos para defender os mais fracos os mais humildes e os mais necessitados e o doutor Rui um promotor de justiça do qual tenho uma grande admiração vejo o trabalho que ele vem desenvolvendo correto tenho certeza que ele vai tomar as providências tem um rapaz ali que está sentado do sítio do açude que não faz linha pra Dorinha simplesmente ele mora na roça e vem com a topique dele com o pessoal da roça para o senhor do Bonfim e quem conhece a Dorinha entra ali na barraca da Loló pararam o rapaz também estou vindo da roça não faço linha aqui eu venho da roça pararam o rapaz deram uma multa de 3.700 reais daí eu pergunto aos senhores eu estou vereador e eu estou com a Dorinha três pessoas me pedem carona e eu não posso dar porque vou separado pela gerba vou separado pela gerba e a gerba vai me multar e aí eu quero aqui pedir as autoridades inclusive no dia estava sargento sargento Ana do qual a respeito admiro muito educadíssima ela disse olha velho infelizmente o nosso trabalho aqui nós aqui não estamos parando estamos só acompanhando a gerba e aí eu quero dizer que ela foi muito educada explicou que não era estava simplesmente acompanhando a gerba agora nós temos que tomar providência e a gerba é toda irregular só tem duas linhas para a Dorinha está parando o cidadão e espero que a partir de hoje dessa reunião aqui o nosso deputado deputado Bobô deputado Zó deputado Pedro Tavares se for preciso vamos reunir aqui uma comitinha de vereadores para finalizar e vamos até a Salvador conversar com o governador porque o governo do estado está perdendo dinheiro se eu pago o meu documento do meu carro eu pago o seguro obrigatório se o carro capota e morre o seguro obrigatório é simplesmente uma utilização para a família é uma importância total que não tem importância não traz a vida de volta mas pelo menos a família fica acolhida e esses carros da São Luís se capotar se morrer não tem seguro obrigatório não tem seguro nenhum estão irregular e eu quero aqui pedir as autoridades a sargento Ana pessoal da polícia rodoviária parem também a São Luís e peçam documento e prendam também porque a lei foi feita para todos não para os mais fortes muito obrigado o vereador de Andorinha quero estar apresentando o vereador Alberto Teixeira já estamos ouvindo aqui o hospital Piqueiros o vereador de Andorinha e o vereador de Andorinha e eu quero passar a palavra do nosso secretário de administração doutor Hélio boa noite a todos e a todas senhor presidente doutor Rui demais autoridades colega aqui bem senhores e senhoras presidente permissão para acalmar um pouco o sistema de adrenalina não pode ser aqui mesmo primeiro hoje é um dia especial para nós não quero aqui partir para o sentimento do agradabilismo mas eu não tenho dúvidas que desta reunião de hoje sairá um norte com a presença do doutor Rui autoridade que tem um zelo especial na fiscalização do princípio da legalidade então saibam todos eu estou me arvorando a dizer isso que disse ao presidente doutor Rui que vossa excelência mudaria o norte deste encontro dando os caminhos do ditame da lei quero dizendo isso parabenizar mais uma vez a esta casa por acolher esses trabalhadores que lutam por um direito legítimo gostaria também de registrar a nossa tristeza pela ausência da São Luís não obstante a sua justificativa formal mas gostaria de solidarizar em nome do governo a todos os profissionais da área que nós gostaríamos que ela estivesse aqui para que pudesse a viva voz enfrentar um problema que é nosso é de todos e dela também então não fico resisto do governo do município da sua insatisfação pela ausência da São Luís e pela ausência do órgão fiscalizador a GER quanto ao município na vez passada tivemos explicação mais detalhada que hoje creio queridos amigos aí repreendendo que seria prudente também aguardarmos alguma indagação mais recente mais nova porque o objetivo de hoje é que esses organismos citados estivessem aqui para prestar conta ao Ministério Público de forma preliminar que serviria de uma informação oficial daqueles órgãos para que daí então pudéssemos todos alimentar nossa esperança mas a ausência deles sem sombra de dúvida não atrapalhará em nada as providências que porventura vão ser anunciadas pelo nosso querido doutor Rui então em relação ao município ficou muito claro creio tanto os companheiros vereadores de Andorinha quanto daqui que nós temos um decreto que regulamenta esse acesso a área urbana com cinco pontos e esses pontos foram fiscalizados pelo DM Trans durante essa semana é claro que tudo isso será objeto de discussão a audiência pública tem também este caráter e aqui orientado pelo Ministério Público certamente encontraremos o melhor caminho para todos para nós representantes do Poder Público Municipal para os senhores e evidentemente para os ausentes então em linhas gerais e objetivamente já está muito claro as ponderações ou queixas de cada representante dos profissionais que aqui estão isto é quanto a fiscalização ficou também de forma bastante clara em relação às multas que por sinal tem multas aplicadas pelo município e que todos nós que somos habilitados e eventualmente proprietários de veículos sabemos que no momento do licenciamento do veículo ou seja do emplacamento do veículo o Detran cobra tudo que tem direito causa-me espécie e grande estranheza a declaração de que tem veículos com 5 anos de atraso e esta multa ou licenciamento ainda não foi resolvido e quero também para finalizar e ficar à disposição dos senhores informar que aquela denúncia do rol com placas veículos atrasados encaminhamos de pronto ao órgão estadual de trânsito situado nesta cidade por uma questão de apreço poderia fazê-lo direto ao Detran mas recomendei ao diretor que está aqui presente o Lelson que o fizesse ao órgão de trânsito local para que ele agilizasse as providências então este reclamo que é dos senhores e senhoras certamente tem acolhido em todas as autoridades porque todas querem o cumprimento da regra da lei e quero para encerrar dizer-lhes quanto a ponderação feita pelo amigo Paraíba se não me falha a memória aqui pelo apelido e o nosso querido Pedro o nosso procurador que me garantiu que estaria aqui mas qualquer razão ainda não chegou mas emitiu o parecer exatamente a lei citada ali pelo amigo de 2009 ele se baseou fundamentalmente na lei 11.378 de 2009 que regulamenta o transporte alternativo e todo mundo sabe os senhores sabem disso que o município tem que regulamentar no que compete a sua área de regra territorial não pode um milímetro a mais portanto a autorização para a lei município é vetado ao município esta concessão e quanto a discussão interna fiquem certos que estaremos à disposição e evidentemente vamos buscar o aconselhamento jurídico junto ao MP sem sombra de dúvida o nosso assessor jurídico ou procurador do município tem sido e eu espero que continue assim sempre que se faz necessário uma demanda de maior porte que surja algum conflito de interpretação deste princípio legal que ele busque junto ao Ministério Público uma orientação um aconselhamento não há nenhum demérito ao contrário é uma demonstração de responsabilidade para levar o procedimento legal o mais correto possível à comunidade então diria que hoje a nossa participação é em dar essas informações prestar esses esclarecimentos e dizer que o DM Trans haverá de continuar a fiscalização quanto àquela demanda temporal até que tenhamos uma posição final que eu espero que desta abordagem aqui possamos sair com alguma com algum encaminhamento quanto à retirada dos veículos da área urbana quando nós falamos naquele dia que seria muito bom ouvir a comunidade eu ouvi a comunidade aqui na audiência pública evidente que aqui nós temos a maioria provavelmente de profissionais que tem o foco no seu sentimento profissional mas seria muito bom que nós tivéssemos também a sensibilidade daqueles que usam este meio de transporte dentro dos cinco pontos que estão na cidade mas este é um ponto que tem aberto e que eu não tenho dúvidas que ao final de toda essa discussão porque hoje faltam dois agentes para que nós pudéssemos fechar pelo menos assim eu penso essa discussão mas será objeto de avaliação com os senhores com as senhoras com as autoridades e evidentemente numa parceria e obedecendo sempre as recomendações e orientações do Ministério Público então agradecer a todos e dizer que vamos estar em nome do governo esta é a recomendação do prefeito abertos e prontos para participar dessa discussão e dessa busca da solução que os senhores tanto esperam muito obrigado a todos vamos passar a palavra à sargenta Ana Lizaura da polícia rodoviária estadual senhor do Bonfim e a Jacobina boa noite a todos eu sou a sargento Ana represento a polícia rodoviária estadual aqui em Bonfim estou representando a capitã Virgínia que por motivo de força maior não pôde comparecer hoje a polícia militar na Bahia para que todos saibam é o órgão de administração direta do estado cuja destinação se encontra definida pela constituição federal reforçada pela constituição estadual a ela compete a execução com exclusividade do policiamento ostensivo fardado com vistas a prestação da ordem pública sua ação é tipicamente preventiva ou seja atua no sentido de evitar que ocorra o delito para tanto sua ostensividade caracteriza-se por ações de fiscalização de polícia sobre matéria de ordem pública onde o policial é de imediato identificado quer pela farda armamento equipamento ou viatura o batalhão o batalhão de polícia rodoviária e as companhias independentes são unidades especializadas da polícia militar da Bahia responsável pelo policiamento ostensivo de trânsito rodoviário nas rodovias baianas tendo como missão prestar segurança aos usuários das rodovias auxiliando na orientação do trajeto e dando suporte em caso de acidente além de atuar na prevenção e enfrentamento de crimes compete a polícia rodoviária estadual policiamento ostensivo de trânsito rodoviário planejamento a direção a fiscalização de trânsito a coordenação e execução de todas as medidas de policiamento rodoviário previstas em lei regulamentos e demais normas em vigor destacando algumas atividades zelar pela segurança do trânsito nas estradas de redor de sua competência e assegurar a livre circulação de veículos bom o policiamento o serviço prestado pela polícia rodoviária estadual nas rodovias do município de senhor do mofim o seu policiamento ordinário ele baseia-se na imparcialidade todos aqui muitas pessoas já me conhecem das rodovias o stop temp a São Luiz não está presente quando nós vamos prestar o serviço com a gerba a gente está executando uma determinação e nós vamos acompanhando a gerba é tanto que as notificações que foram citadas aqui se referem únicas exclusivamente da gerba mas com relação a polícia rodoviária estadual não acredito que nenhum dos senhores aqui possa nos acusar de em algum momento ter favorecido um a outro nós trabalhamos junto na imparcialidade jamais mais o policiamento aqui de senhor do bonfim da rodoviária estadual ele ele buscou outra forma a gente nós policiares nós temos algumas técnicas então por exemplo eu conto aqui com efetivo reduzido hoje somos nove entendeu já tinha uma época que só éramos seis então a gente está no policiamento na fiscalização mas a gente pode ter ser chamado agora para um acidente de trânsito nesse momento por exemplo se hoje aconteceu um acidente de trânsito e a central ligar eu vou ter que sair daqui para fazer um acidente de trânsito porque o meu efetivo está chegando de uma jornada de oito dias e só temos hoje disponíveis aqui eu e o colega que está me acompanhando então a gente presta esse serviço mas nós temos técnicas as pessoas falam ah o ônibus passou não fiscalizou a TAPIC passou não fiscalizou o policial militar ele tem que prezar pela segurança dois policiais militares na rodovia ele para o veículo ele não vai poder parar dois, três, quatro porque primeiro é a segurança então a gente tem que acompanhar o que diz a nossa técnica e com relação ao que foi levantado aqui a comandante da companhia capitã Virginia não pôde comparecer mas vou estar preparando o relatório para encaminhar para a mesma e acredito que na próxima reunião e data oportuna ela deve estar aqui com os senhores mais alguma pergunta? algum questionamento? obrigada agora eu estou custódia inclusive depois disso já teve também uma juíza uma determinação que não estava nem podendo reter veículo que na realidade não é prender o veículo é reter até que ele regularize a situação por conta de licenciamento então a gente também não pode sair daqui hoje e dizer eu vou prender os ônibus da São Luís eu vou prender os topqueiros porque eu estaria deixando de ser imparcial o senhor é como eu falo nós trabalhamos de forma imparcial já foi topqueiro preso mas já foi ônibus da São Luís também preso para o pátio do derba quem conhece o trabalho da gente sabe já foi topqueiro preso e já foi ônibus de São Luís também não é uma questão de determinar agora a gerba quando ela vem ela fiscaliza só unicamente o transporte de passageiros aí precisaria que estivesse alguém aqui da gerba para ver essa questão agora com relação ao licenciamento e a fiscalização de um modo geral nós procuramos fazer de forma parcial quer responder? quais? então a gente parte desse a gente nós fomos convidados né a gente aceita o questionamento e a gente vai é o que eu falei para o senhor nem posso então nós vamos levar o conhecimento no caso o meio direto porque o senhor sabe a base da polícia é a hierarquia disciplina né a Anisaura que está aqui ela tem uma comandante e ela preza pelo que a comandante dela diz o policial mais novo que o senhor vê lá na rodovia ele leva a mesma forma o que a Anisaura diz o que é comandante o que é o coronel então qualquer policial que o senhor vê hoje por exemplo aqui é no leito da rodovia ele vai estar cumprindo baseado na hierarquia e na disciplina que o comandante o comandante dele preza entendeu e nós somos executores é complicado porque nós somos órgãos de fiscalização entendeu a gente executa mas nós recebemos determinações a gente faz cumprir a lei pois não se apresenta seu nome por favor eu sou meu nome é José Ivan sou do sítio do Açude município de Andorinha eu na hora que eu fui parado e notificado eu tenho uma van e fui parado e notificado e veio um rapaz no ônibus de lá do senhor e ele passou direto dele mesmo destino meu e eu fui marcado não sei se por que por causa da atropica da van não sei e ele passou nem olharam pra ele só mandaram passar e eu fiquei lá parado mais de uma hora eu queria saber o porquê que ele podia passar e eu não se a gente vinha do mesmo destino então eu falei anteriormente que nós temos técnica e inclusive o senhor me disse que foi parado e notificado mas foi pela polícia rodoviária estadual isso você foi notificado pela gerba isso eu estava no local então eu expliquei anteriormente nós temos técnica por exemplo nesse dia não específico porque eu estava prestando apoio ao agente da gerba se fosse policial rodoviário trabalhando ali a Ana, a Isaura e a equipe dela nós costumamente fazemos o que? a gente para e trabalha um veículo de cada vez porque o policial independente ele não pode prestar segurança se ele não está seguro então faça o veículo as pessoas normalmente comentam você está lá abordando o veículo passa o veículo ilegal a própria pessoa que está sendo notificada automaticamente ela vai dizer ó, aquele ali também está errado mas o policial ele tem que se preocupar com a segurança dele a técnica dele não permite que ele saia parando inúmeros veículos se ele não tem condição de atender a todos ok? é, não dá pra entender porque os carros que vinham atrás do ônibus ficaram o ônibus passou livremente como se tivesse ficou eu e um monte de carro moto e tudo só o ônibus que passou como se tivesse como se fosse da São Luís também é o que eu falo não é? a vítima específica para transporte coletivo e a gente estava trabalhando já com esse veículo então eu não posso eu estou te dizendo a técnica não me permite que eu abra a mão da minha segurança é, tem alguma da plenária que quer fazer mais perguntas a nossa sargenta? agora vamos passar com os vereadores e o senhor do Bonfim vereador Ivan Barbosa é um questionamento a Anisaura mesmo queria fazer uma pergunta senhor presidente gostaria de cumprimentar a mesa em nome do presidente a plateia aqui presente Anisaura acho que minha pergunta ainda é um complemento da do menino ali que ele acha ele vinha de estrada vicinal eu acho que é o mesmo problema que acontece muito dos distritos para cá que são transportes do sistema municipal dos distritos e da zona rural e existe muito essa queixa a gente sabe que tanto os ônibus como os carros pequenos são transportes irregulares mas geralmente só se param os carros pequenos aí a minha pergunta é justamente essa acho que complementando a dele porque acontece isso porque a gente sabe que realmente tanto o transporte dos ônibus como dos carros pequenos todos os dois são irregulares mas na hora de parar me parece que só param mais os carros pequenos e não os ônibus eu me senti um pouco na pergunta do senhor o senhor questiona se nós paramos só os veículos pequenos nessa questão dos distritos e das estradas vicinais ele parte de uma estrada vicinal de um distrito mas ele está na utilização de uma rodovia estadual eu costumo dizer que a rodovia é porta de entrada e saída de tudo em uma cidade no município que é um estado tudo vai chegar e vai sair por uma estrada então ele parte de uma vicinal mas ele começa a usar uma rodovia estadual com regulamentação com lei com órgão fiscalizador então a partir do momento que ele está utilizando essa rodovia ele está suscetível a fiscalização do órgão fiscalizador a determinação para tanto carro pequeno como os ônibus dos distritos olha só não existe regularização porque todos os dois nós sabemos que são irregulares mas por exemplo o táxi o veículo de cinco passageiros um exemplo ele placa vermelha ele só pode rodar dentro do município porque ele tem o alvorá do município ele só pode fazer o serviço dentro do município a partir de momento que ele passa para outro município já passa a ser regular o veículo o veículo aí ele precisa também na habilitação ele tem um curso ele tem que ter atividade remunerada não é um curso são exigências que começam a vir a partir para que o veículo é utilizado o veículo para transporte de passageiros tem que ter idade no mínimo de 21 anos a habilitação tem que ceder existe um curso específico para condutor de transporte de passageiros não simplesmente por exemplo de escolar já exige um tanto de outras coisas de outros cursos porque não é simplesmente pegar o veículo e colocar as pessoas e transportar existe no código de trânsito brasileiro na lei ele é obrigatoriamente o condutor desse veículo ele tem que estar todo em dia com o código a habilitação o curso o veículo por exemplo o atopique placa cinza ela não é obrigatória ao uso de tacógrafo placa vermelha é a partir do momento que vai trabalhar com o passageiro exige toda uma responsabilidade porque a gente está lidando com vidas então a preparação do condutor de veículo de passageiro ela é uma preparação diferenciada a gente vai para a escola todo mundo sai A, B mas a partir do momento que ele vai prestar esse serviço é necessário é como se fosse uma especialização eu vou como se para levar produto perigoso não é necessário o MOP para passageiro precisa também do curso precisa de tempo mínimo de habilitação entendeu vai mais por essa questão de estar o condutor preparado para fazer aquele tipo de transporte tá bom obrigada nesse momento eu quero comunicar os vereadores e a população que presenta as autoridades que essa casa se preocupou com a saúde pública que enviou um funcionário para Salvador para convidar o seu doutor Eduardo Pessoa diretor executivo da GEP em Salvador mas felizmente o que nós estamos vendo aí a GEP não dá nenhuma satisfação acho que é o dono do mundo é o dono da verdade mas não é assim que se trata as pessoas e as autoridades é isso que eu quero comunicar a todos vocês a palavra continua franqueada dos seus vereadores e dos seus bonfim como ninguém quer falar vereador Biro Biro senhor presidente senhores vereadores saudação especial na mesa ao amigo Clérison Rodrigues saudação a todos saudar aqui a todos os toqueiros todos aqueles que trabalham no transporte alternativo e é claro esse convite que foi feito a Agerba senhor presidente também foi agendado um encontro entre representantes dos toqueiros e a Agerba na manhã de amanhã às 11 horas da manhã esse encontro foi agendado através do deputado estadual Raimundo Nonato o Bobô encontro esse no qual estarão presentes esse vereador que vos fala e o vereador Laércio Muniz levando nós não não vamos ter lá a presença infelizmente dos representantes do sindicato mas vamos levar um documento da categoria com as reivindicações e vamos apropriar um pouco mais da questão do assunto em relação a regularização do transporte alternativo interestadual no estado da Bahia ou seja como foi dito por esse vereador em uma outra sessão interior a nossa jurisdição é o município do senhor do Bonfim como vereador desse município certo então mas com a intenção de resolver o impasse a nível de estado é claro que nós vamos buscar as pessoas que tem competência para provocar essa regulamentação que são os deputados estaduais e é claro que fizemos algumas pesquisas nós temos hoje regulamentado transporte alternativo no estado do Rio de Janeiro estado do Maranhão estado do Piauí no estado de Alagoas tem uma curiosidade que esse projeto de regulamento de transporte alternativo foi oriundo do poder legislativo não foi do poder executivo ou seja mas é claro que entendo das dificuldades entendo que são pais de família entendo que são profissionais e que precisam sair da clandestinidade porque enquanto não houver uma regulamentação infelizmente vai ser assim que vão ser enxergados porque no momento que você tiver nós precisamos sim partir de uma regulamentação também a nível do município do Senhor do Bofim como todos os outros municípios precisam regulamentar o seu transporte alternativo municipal para que vocês tenham direito a esse curso que é destacado na sua habilitação lhe autorizando a fazer o transporte de passageiros e é claro que como vereador do município do Senhor do Bofim como representante do poder legislativo é isso que eu cobro do poder executivo certo porque é interessante para todos vocês para todos nós nós precisamos sim de um transporte coletivo de qualidade seguro e com as pessoas que prestam serviço também com a garantia dos seus direitos para que amanhã você seja realmente fiscalizado pela polícia estadual ou pela polícia federal ou pela gerba e você esteja documentado então o poder legislativo na voz desse vereador defende essa regulamentação primeiramente eu só posso defender senhores a nível de município que a minha jurisdição se amanhã o poder executivo ou até mesmo o poder legislativo através dos três vereadores através da mesa entender que deve elaborar um projeto de lei regulamentando transporte alternativo no município do senhor do Bonfim vai ter o meu total apoio acredito eu sendo de origem do poder legislativo vai ter apoio dos três vereadores agora essa questão da regulamentação através do governo do estado depende sim de uma mobilização a nível de deputados estaduais e naquele mesmo dia que nós tivemos aqui uma sessão ordinária onde foi discutido o transporte alternativo no mesmo dia eu levei ao conhecimento o deputado estadual Bobô e o mesmo de imediato se interessou em muito em breve eu estou vendo que a dificuldade de se deslocar daqui até a capital ela com certeza que é difícil principalmente para vocês que são trabalhadores que precisam estar nas suas linhas no seu trabalho no dia a dia mas já foi ouvido agora o deputado que a intenção dele de trazer uma frente parlamentar do poder legislativo do estado da Bahia para o município de Serofim para discutir também com com as pessoas envolvidas no transporte alternativo intermunicipal mas continuo dizendo que a minha dedicação maior senhor presidente vai ser em relação a regulamentação do transporte alternativo municipal porque é possível porque já existe essa regulamentação em alguns municípios do Brasil alguns não em vários como também existe essa regulamentação em vários estados do Brasil e ela se faz necessária justamente para dar uma tranquilidade maior a vocês então podem contar com esse vereador amanhã estarei com o doutor Eduardo Pessoa que é o diretor executivo da Gerba estaremos eu e o vereador Léo Muniz levando um documento de vocês que já foi solicitado ali ao Paraíba e ao Pedro para que nós possamos lá dirimir algumas dúvidas e o deputado fazer as reivindicações em nome da categoria isso não quer dizer também que nós vamos trazer lá a solução nós vamos para lá tentar fazer com que o Poder Legislativo Estadual também entre nessa busca de solução para esse problema que na verdade não é só do município do senhor do Montinho eu acredito aqui nós já temos vários municípios aqui na plateia mas eu acredito ser do estado da Bahia toda então com certeza trarei as dúvidas que eu consegui dirimir e claro de que forma a Gerba pensa o transporte alternativo traremos na verdade certo e com certeza que o deputado Estadual Bobô vai estar imbuído na causa e com certeza como ele é aliado do governo ele vai ser ouvido pelo governo e sempre defendendo as causas sociais as causas do povo muito obrigado senhor antes de passar para o vereador eu quero passar a palavra para o inspeitor-chefe da Polícia Rodoveira Federal nosso amigo conhecido Clássio Rodrigo de Oliveira Alves Boa noite a todos presente uma coisa que eu ia perguntar aqui a respeito da presença acho que a presença diante do assunto que está sendo discutido seria a presença da Gerba esse é um problema que a gente encara esse problema de transporte alternativo há muito tempo esse problema vem aí os topiqueiros tentando regularização certo é um problema recorrente e já vários políticos já prometeram resolver a situação e não resolve entendeu hoje os topiqueiros já estão tendo até os concorrentes que são veículos particulares fazendo transporte entendeu vários veículos particulares fazendo transporte também errado não são veículos autorizados para esse fim certo então é uma pena não ter um representante aqui da Gerba quanto a questão de fiscalização é interessante que vocês entendam que a presença da polícia por ser uma fiscalização a Gerba não tem o poder de polícia então a Gerba necessita da presença da polícia seja polícia rodoviária federal ou seja polícia rodoviária estadual mas lá a polícia ela faz o papel de segurança porque realmente é uma fiscalização conflituosa a verdade é essa então a polícia está ali para prestar segurança para evitar que tenha uma sei lá uma agressão qualquer tipo de coisa que possa acontecer entendeu então essa questão de parar a polícia rodoviária federal ela tinha um convênio há um tempo atrás e por várias vezes nós paramos várias vezes é topique Pedro está aqui do lado que não me deixa mentir então assim a gente está ali fazendo a fiscalização na verdade a gente está fazendo uma segurança certo só que para a gente participar dessa fiscalização dando a segurança aos agentes da da gerba é preciso celebrar um convênio pelo menos lá na polícia rodoviária funciona assim entre polícia rodoviária federal e a gerba o que acontece esse convênio está parado então a gerba pode até solicitar uma fiscalização e participar e a gente como policial a polícia eu quero deixar claro aqui algumas pessoas comentaram sobre a questão de parar ou não parar se passa na BR a polícia rodoviária federal em todas as suas atribuições nós nunca deixamos de fazer e olha que são muitas as nossas atribuições certo então a gente está lá para fazer cumprir a lei certo tem a lei 9.503 de 97 que é o código de trânsito brasileiro certo e a gente vai trabalhar em cima do que está escrito a lei a gente não pode ser quem for essa questão de que São Luiz passa o topiqueiro não passa de forma alguma vocês que fazem linha aí que passa para Juazeiro vocês sabem que não existe por parte da polícia rodoviária federal perseguição com ninguém certo a gente faz nosso trabalho que é um trabalho bem feito e se pela casa celebra-se um convênio que necessita da presença da polícia rodoviária federal para complementar para ajudar o órgão no caso a gerba a gente vai ter que fazer entendeu assim como o ministério público federal tem vários vários o ministério público federal estadual às vezes precisa da polícia rodoviária federal para fazer acontecer diversas operações a polícia rodoviária tem que ir a polícia rodoviária federal já foi solicitada para subir o morro no rio tem que ir a polícia rodoviária foi solicitada para ir para trabalhar na copa agora nas olimpíadas tem que ir então assim não tem nada a gente faz o que está escrito na lei se somos solicitados nós iremos fazer o nosso trabalho certo quanto ao trabalho de fiscalização de transportes é interestadual a polícia rodoviária tem um convênio com a NTT porque a NTT tem a dificuldade por conta de efetivo nós também temos mas firmaram um convênio e hoje os talões da NTT a fiscalização de transporte interestadual certo de um estado para outro certo a polícia rodoviária já fica com o talão da NTT existe um convênio celebrado e a gente faz esse serviço normalmente entendeu então não tem essa questão de perseguição de para fulano para ciclano a gente está lá para fazer cumprir a lei e se tiver algum convênio tiver foi celebrado algum acordo que a polícia rodoviária tem que trabalhar tem que fazer aquilo claro que nós vamos fazer cumprir nosso papel que está na constituição federal obrigado diretor Adelso Bahia senhor presidente senhores vereadores a mesa em nome do nosso colega Clécio os topiqueiros pessoal da van meu cordial boa noite na verdade eu não quero mais acrescentar porque nosso colega Biro Biro já fez uma colocação em maior extensão o que eu quero dizer a vocês primeiro dizendo ao nosso colega vereador de Andorinha que também o deputado Luciano Simões logo após a reunião passada eu telefonei para ele e ele está à disposição para ajudar nessa campanha para que os topiqueiros tenham sua vida melhor e também registrar a minha indignação como falta respeito como falta consideração gente uma vez que foi por ofício convidado a gerba que não venha seu diretor venha um assessor venha alguém dar uma resposta aos topiqueiros e toda a sociedade de bom finance a São Luís nada contra também presta os bons serviços à nossa cidade mas não manda um representante e aí vem a minha indignação e eu quero pedir de público as nossas autoridades que aqui presente está inclusive nosso promotor doutor Rui essa pessoa maravilhosa preocupada com nossos problemas vamos tomar umas decisões mais enérgicas que parece que eles brincam com a gente muito obrigado e boa noite o vereador Eduardo Guedes estou colado boa noite senhor presidente autoridades aqui presente boa noite a todos da plateia senhor presidente só para Jabir o que vai levar uma documentação junto com um deputado seria bom que um representante ou dois do pessoal dos topiqueiros que fosse junto já que na verdade o governo o governo do estado ele brinca com os topiqueiros eles machucam realmente eles não respeitam o pessoal realmente que trabalha em vez de dar boas condições para que eles pudessem trabalhar essas estradas estaduais desburacadas quer ver você vai daqui para Jacobina que você vê aí como está tudo arrebentado então fica minha indignação sobre a gerba a gerba nunca vai parar onde da São Luiz porque é um absurdo que eles fazem com os topiqueiros então fica minha indignação eu acho que deve sim levar essa documentação mas que leve também os representantes do topiqueiro e quem sabe ele dê uma olhadinha para esse pessoal que trabalha muito obrigado continuem afraqueados os vereadores vereadores gerivaldo senhor presidente colegas vereadores aqui estendo os colegas de Andorinha também preocupados com essa problemática dos transportes alternativos da nossa região aqui doutor Rui secretário Helio Godin a sargento Ana os Pedro e o Paraíba que estão aqui nessa mesa enfim para abenizar aqui os nossos proprietários motoristas dos transportes alternativos que tão bem fazem esse trabalho na nossa região senhor Bonfim e toda essa região quero dizer a todos vocês que continuo com aquele mesmo pensamento de que na verdade estamos aqui com o promotor que pode levar realmente essa problemática lá para a empresa lá para o governador para o ministério público mas as pessoas que deveriam estar aqui presentes nem vieram nem mandaram seus representantes que é a empresa São Luís e a Gerba porque é delas que nós estamos falando aqui como vocês estão aqui sua maioria eu digo que amanhã já vai ter um passo mais importante com a marcação do deputado Bubu junto aí com o vereador João Carlos Biro Biro junto com o presidente da câmara Laeste e um documento assinado e com certeza irá dar mais uma vez diante de tantos outros encontros e tantas outras reivindicações fazer mais uma vez esse encaminhamento eu digo que o maior equívoco que eu vi aqui depois de todos esses relatos que a gente ouviu aí como o Bicão ali falou com relação a tanto transporte irregular com restrições aquele minuto de silêncio me lembro muito bem quando você falou aqui parei para analisar porque foi ali na entrada da estrada de Quixé ali depois do posto Transvale e a gente não viu aqui nada realmente ser resolvido nada felizmente nada então para mim o maior equívoco ainda não foi esse é de que a São Luís tem um departamento que se chama Gerba departamento é o órgão porque quando aqui o vereador de Andorinha diz que ela deixa sua viatura numa garagem da São Luís então ela não veio fiscalizar a empresa pode até a empresa ter o seu departamento de fiscalização para fiscalizar se o motorista está fazendo a coisa certa se o cobrador está fazendo a coisa certa aí tudo bem a empresa a Gerba essa órgão aí do governo do estado simplesmente está aqui auxiliando a São Luís a fiscalizar o transporte alternativo da região do Senhor do Bom Vim então não é um órgão fiscalizador do estado dos transportes do nosso município ou do nosso estado a Gerba não a Gerba é um departamento da empresa São Luís porque para mim de todos os equívocos que eu já ouvi o maior foi esse vereador que a Vossa Excelência apontou aqui porque de débito de restrições dessas coisas todas se sabe que as empresas podem até acontecer e tentar resolver mas uma empresa que um órgão que vem fiscalizar e que deixa sua viatura lá infelizmente não vem fiscalizar o transporte coletivo da nossa região então eu quero dizer que vou parabenizar todos vocês mais uma vez por estar nessa luta a gente está aqui essa casa vai estar aberta como eu tenho certeza que o Ministério Público como esses órgãos que estão aqui é porque realmente tem interesse de resolver o problema o município senhor do Bom Fim está aí representado tentando resolver a nossa parte aqui principalmente do município senhor do Bom Fim e o da Andorinha tentando resolver também a parte deles lá porque estão aqui representando o município de Andorinha não vejo aí do representante dos outros municípios não devia falar aqui de presença de nenhum desses mas tenho certeza de que pode ter algum desses municípios que tenha alguém com interesse também de resolver esse problema do sistema do transporte alternativo mas quero dizer que essa casa mais uma vez dizer que nós estamos aqui de portas abertas que vamos fazer essa solicitação aos deputados que eu acho que é o correto e lá junto com as ervas tentar resolver essa problemática muito abenado boa noite antes de passar a palavra para o promotor eu quero passar a palavra para o nosso secretário de administração o Hélio doutor Laércio poderia pedir um momento aí eu queria o secretário Hélio deixa ele terminar aqui logo senhores até por dever de ofício que os senhores representantes da categoria o nosso presidente ali e o Pedro há dias nos entregaram uma reivindicação que era a liberação do alvará para todos os senhores eu acho que é justo e oportuno que se esclareça o pedido que foi feito e o procurador do município deu o seu parecer eu não vou ler total aqui porque o senhor já mas é dizendo da da regra até mostrei rapidamente aqui o doutor Rui ele atendendo a cooperativa dos rodoviários autônomos da micro e macro região do Senhor do Bom Fim sobre postulação da expedição de alvará municipal e transporte complementado passageiro no afano de instruir o processo solicitatório aduzir inicialmente que o município do Senhor do Bom Fim necessita regulamentar o serviço de transporte alternativo previsto na lei estadual 11.378 barra 2009 em sua base territorial definindo as condicionantes para a permissão e condutas dos permissionários de tal atividade e aqui ele se respalda no artigo 30 da Constituição Federal só para que todos saiam daqui sabendo da sensibilidade deste documento e da preocupação como disse que o vereador e da preocupação também que eu parabenizo do vereador Birubir mas só para tranquilizá-lo já da providência do município neste particular diz aqui o artigo 30 da Constituição Federal no seu inciso 1 legislar papel do município legislar sobre assuntos de interesse local naturalmente 2 suplementar a legislação federal estadual no que couber e o mais interessante aqui que o doutor Rui me cobrava aqui no pé do ouvido se já existe a regulamentação e é exatamente esse desejo e que agora não demorará sairá em breve expediente organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão isso é muito importante senhores prestar bem atenção a esse item porque quando ocorrer presidente estarão todos devidamente orientados etc organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local incluindo de transporte coletivo neste caso aqui estando amparado na lei 11.378 barra 2009 está longo mas lerei só esse e os senhores tiveram alguma indagação não obstante a competência do estado para regulamentar o transporte intermunicipal o município possui competência e respaldo para legislar sobre o transporte alternativo dentro da sua base territorial respeitando portanto a regra esculpida no artigo 30 inciso 1 2 e 5 da constituição federal e para finalizar aqui tem mais do açolho mas só esse item contido eventual regulamentação deverá respeitar as disposições concernentes à lei orgânica do município nos seus artigos artigo 2 2 9 e seguintes na carta magna que exige para a permissão desta natureza prévio edital ou seja os senhores saem daqui sabendo desta preocupação do município em atenção a este vamos dizer clamor justo mas saibam que isso obedecerá a regra da lei isto é prévio edital onde deverá conter critérios objetivos para o pretendente obter a permissão o que se constitui em ato vinculado tem mais coisa é só para dar uma notícia complementando a preocupação dos senhores vereadores e dizer aos senhores e senhoras que o parecer do procurador agiliza portanto esta providência e ele deverá e já está ciente disso agilizará também esta regulamentação e eu não tenho dúvidas doutor Rui que ele procurará vossa excelência para dirimir eventuais dúvidas que vêm a surgir para que quando chegar a esta casa esta notícia chegue já com respaldo que facilita o trabalho dos senhores vereadores e da senhora vereadora muito obrigado antes de passar para a palavra do heredores do carvalho o presidente da associação paraíba quer entregar o documento ao nosso promotor pedir a ele para dar uma força a gente ver o que ele pode fazer pelo transporte alternativo da nossa região pode entregar pode entregar o nosso promotor que eu tenho certeza que tem uma boa resposta ele dá vereador saudar toda a mesa saudar toda a mesa saudar doutor Rui promotor a nossa comarca saudar o nosso secretário de administração L. Gondim a pessoa representando a polícia estadual enfim toda a mesa Clareston da polícia rodoviária nossos colegas da prefeitura aqui de uma cidade vizinha Andorinha e saudar esse pessoal maravilhoso esse pessoal que realmente são verdadeiros heróis que são os topiqueiros não só de senhor do bom fim mas de nossa toda a região senhor presidente é claro que nós queríamos que nesta noite tivéssemos aqui realmente os verdadeiros representantes de quem poderiam até resolver de uma vez este problema que seria os representantes da gerba e também senhor presidente é claro que representantes do nosso município como deputados federais deputados estaduais não só de senhor do bom fim porque essa causa é uma causa que abrange muitas e muitas regiões principalmente todo o estado da nossa grande bahia então deveríamos aqui ter convidados os deputados todos aqueles realmente que foram votados que foram representados por nós é claro que hoje existe esta este atrito entre os topiqueiros e entre o pessoal da São Luís é claro que eu digo e tenho um ditado que é muito claro que todo mundo conhece que diz que todos os direitos são para todos assim como também todos os deveres tem que ser destinado ou direcionado para todos e nós vimos aí que realmente nós temos duas dois meios de transporte temos os ônibus da São Luís e temos os carros que já são chamados de alternativos quem vai escolher é o passageiro se eu quero andar de topique eu vou de topique se eu quero andar de ônibus da São Luís eu vou de São Luís agora aí é um direito do passageiro e um dever do topiqueiro manter o seu carro em boas condições de dar uma segurança para ter a saída e a chegada do tripulante ou do passageiro a seu destino assim como também é um dever da São Luís ter seu carro revisado ter o cinto de segurança ter o carro totalmente regulamentado e documentado porque se é cobrado dos topiqueiros também tem que ser cobrado dos transportes da São Luís senhor presidente eu queria dizer a vossa excelência que realmente me causou até estranheza e me causou surpresa também não só a mim mas a alguns ou diversos vereadores desta casa quando na palavra do vereador João Carlos Bernardes ele diz que foi convidado por vossa excelência para levar um documento ao deputado Bobô eu acho que nós já estamos começando o encaminhamento errado porque deveríamos chamar os 13 vereadores para que esses 13 vereadores que representaram diversos deputados aqui dentro diversos deputados que carregaram os votos do povo de senhor do bom fim principalmente desse profissional que é o topiqueiro que tivéssemos uma reunião com os deputados federais fossem eles do PT do PMDB do PV fosse do que for também convidássemos os deputados estaduais e nós 13 vereadores saindo daqui quem sabe com uma reunião marcada com os deputados com os representantes da germe em Salvador e principalmente com o governador e fazendo quem sabe um comboio dos topiqueiros para Salvador quem sabe aí seria um dos passos fortes para resolver o problema do transporte do transporte alternativo então fica a minha indicação eu acho que ao invés da gente partir sozinho eu acho que nós ficaremos mais fortes se tivermos unidos se os 13 vereadores juntamente com todos aqueles deputados que aqui foram eleitos eu tenho certeza que nós vamos chegar em Salvador fortes vamos chegar com os representantes dos topiqueiros vamos chegar ao governador e quem sabe como eu já disse aí sim nós vamos com certeza resolver o problema da regulamentação dos topiqueiros muito obrigado senhor presidente eu quero informar a vossa excelência que eu estou indo a Salvador só nesse sentido mas outros problemas aqui nessa casa e lá eu vou pedir informação acho que é uma pessoa que é aqui do senhor Bonfim o deputado Bobô vamos lá para ver o que ele vai transmitir para a gente caso que ele não resolva nada nós vamos sim convocar convidar todos os deputados estaduais que foram votados no fim e os deputados federais vamos reunir e vamos para Salvador para tentar resolver essa causa que é muitos anos que muitas promessas foram feitas para os governadores os deputados federais estaduais esperamos que nós podemos resolver totalmente esse problema da GEPA que quando chega toda a época de política aí vem as promessas mentirosas que nós estamos cansados de ver isso aí e agora nesse momento eu quero passar vamos ouvir vereador presidente só uma partinha rápido vereador que o horário já estava muito é porque para não ter nenhum tipo de para não se confundir veio só foi feita uma agenda com alguns representantes dos toqueiros isso foi acordado na semana passada daqui o Pedro o Paraíba está o Júnior Bicão e infelizmente os toqueiros não vão poder ir mas como nós já fizemos essa agenda nós não vamos deixar de cumpri-la certo então claro que a ideia do vereador é pertinente acredito eu que se não tivermos solução uma solução breve é claro que é necessário que todos os vereadores se mobilizem procurem seus deputados porque aqui todo mundo cada um apresentou um ou seja eu fiz a minha parte eu estou fazendo a minha parte vereador e eu espero Adelson Bahia acabou de dizer que também fez a parte dele estou em contato com o vereador com o deputado Luciano Simões então é necessário que cada um faça a sua parte para que no momento que nós possamos sair mesmo em comboio com todos os toqueiros nós tenhamos lá representatividade não adianta a gente ir para lá também desorganizados para chegar lá bater e voltar a gente não conseguir nada a ideia do vereador é pertinente é procure seu deputado vereador vamos nos organizar que é o melhor que a gente faz muito obrigado senhores nesse momento vamos ouvir aqui o nosso promotor que teve a boa vontade de vir a essa casa estava chegou um pouco atrasado porque estava em reunião com lá na promotoria mas deixou lá suas obrigações para atender ao nosso convite e da população quero dizer doutor Rui que que fica à vontade que essa casa é nossa é do povo excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores Lécio Muniz em nome de quem cumprimento os demais eminentes vereadores desta casa agradeço imensamente o convite que foi dirigido ao Ministério Público informo que estou aqui não como um ato de cortesia mas como obrigação mesmo do Ministério Público a escutar os reclames da sociedade e adotar as providências que eventualmente lhe competirem e aí também gostaria de cumprimentar os eminentes vereadores do município de Andorinha igualmente sensibilizados com o problema cumprimento também a representante da Polícia Militar o inspetor da Polícia Rodoviária Federal o eminente secretário de administração do município de Senhor do Bonfim e todos os demais presentes senhoras e senhores lamento também a ausência do representante da GERBA que é o órgão fiscalizador do transporte intermunicipal nós como agente público que somos não temos que ter medo da sociedade estamos aqui para prestar conta das nossas atividades ainda que às vezes não tenhamos respostas para dar mas esconder-se ou encastelar-se em gabinetes nunca foi nem nunca será a postura esperada de agentes políticos agentes públicos especialmente na quadra de exercício maior da cidadania que nós vivenciamos atualmente prometo não me alongar muito eu vim mais como ouvinte para poder compreender exatamente qual é a natureza do problema até então não havia nenhum procedimento no Ministério Público instaurado a respeito desta situação nunca chegou alguma reclamação nesse sentido então vim com essa perspectiva de perceber captar exatamente qual é o núcleo da situação e adotar então posteriormente as medidas que forem delegadas ao Ministério Público por lei o transporte público como nós sabemos ele é um serviço público de natureza essencial e por consequência deve ser desempenhado pelo poder público corre que o poder público por si só não tem condições humanas materiais estruturais de fornecer a população o transporte nas suas mais variadas esferas então ele se vale de outros instrumentos jurídicos para poder delegar essa atividade a particulares seja através de permissão de concessão e para fazê-lo ele precisa de um marco legal adequado então quando nós falamos em fiscalização é porque ela é realmente necessária o transporte ele está de mãos dadas a segurança então mais do que tão importante quanto o exercício da atividade por quem o desempenha é também a segurança do passageiro por isso que as exigências são tão rigorosas e devem ser mesmo o que me causa e aqui no momento certa dificuldade de compreensão e por isso que a presença da gerba seria interessante é porque essa regulamentação legal ao menos no que toca ao transporte alternativo intermunicipal ela já existe em base legal a lei 11.378 de 2009 institui o subsistema complementar e aí permite que o Estado através de sua agência reguladora transfira particulares pessoas físicas ou jurídicas mediante permissão que é um ato precário o desenvolvimento dessa atividade de transporte intermunicipal essa lei de 2009 ela também estabelece que a agência fiscalizadora ou órgão regulador editará as linhas de transporte do sistema complementar do subsistema complementar e providenciará a realização de licitação e aí a minha indagação seria neste momento saber se essa licitação em algum momento já foi feita como não posso ter resposta já que a gerba não se faz presente então estará um procedimento administrativo investigatório para saber se já existe essa licitação e se não existe porque ainda não fez pois me parece extremamente contraditório e incoerente não fazer uma licitação já prevista em lei há mais de seis anos e no entanto desempenhar rígida fiscalização então não permite que as pessoas exerçam atividade por omissão e ao mesmo tempo fiscaliza de maneira rígida se é realmente esse o caso então a fiscalização por si só ela não é um ato lesivo pelo contrário a fiscalização deve haver sempre e eu tenho certeza que a polícia militar pode ser uma grande parteira do ministério público para apurar denúncias como disse o eminente procurador-geral da república enquanto estava sendo sabatinado pelo senado federal o palco da em chico deve dar o palco da em francisco deve dar em chico chico deve dar em francisco então eu gostaria que os senhores pudessem contribuir com o ministério público com aqueles topiqueiros que já receberam multas finalidades diversas que encaminham esse material formalmente para que a gente possa saber exatamente que a AGEBA está fiscalizando os senhores preciso ter essa prova de que os senhores estão sendo fiscalizados porque não basta que a gente está falando infelizmente nós trabalhamos num sistema eminentemente burocrático e eu preciso de evidências de que a AGEBA está fiscalizando um lado e eventualmente deixando o outro de fazê-lo outro porque isso sim é uma postura absolutamente nefasta aos princípios mais básicos da nossa sociedade gregária inadmissível que se fiscalize um lado e não faça o outro e isso vai ser evidentemente investigado pelo ministério público a saber se a AGEBA até às vezes pode fazer a representante da polícia falou que ônibus da São Luís também são fiscalizados então essa informação eu vou obter por meios legítimos para saber se realmente tem então os senhores condutores que são fiscalizados e que recebem punições encareço a gentileza de encaminhar esse material ao ministério público para que a gente possa então formalizar a abertura de um procedimento ainda no tópico do marco legal no bolso desse procedimento que será aberto então para verificar porque que a AGEBA ainda não providenciou a regulamentação administrativa das linhas do subsistema complementar e também porque não providenciou a abertura do edital e aí infelizmente eu terei que aguardar a resposta formal já que aqui não poderei tê-la eu fiz algumas anotações aqui de todas as falas levarei elas para que possa fazer a devida apuração mas de todo modo eu só gostaria de tirar algumas dúvidas aqui que me ficaram o presidente da associação dos topiqueiros relatou em sua fala inicial que havia um acordo com o ministério público em salvador e se o senhor puder elaborar melhor o teor desse acordo quando foi sobre o que ele tratava e o senhor também falou de um processo que foi dado entrada no ministério público desde 2012 se o senhor também puder me informar o número do processo porque como falei desconheço qualquer procedimento dessa natureza lá na nossa instituição e foi dito também que a empresa São Luís está inadimplente com suas obrigações aí se for possível esmiuçar exatamente quais são essas obrigações que ela não está observando eu anotei algumas aqui como a questão do seguro para o passageiro que foi apontado pelo senhor Ademar Gomes a questão dos licenciamentos que é a documentação que me foi passada restrição jurídica consta que sim em alguns mas não especifica qual a natureza da restrição então a gente vai ter que investigar para saber qual é a natureza a questão do veículo da gerba estacionado na garagem da São Luís um fato relevante realmente precisa saber e aí eu indago se alguém tem algum registro desse episódio ou foi só uma impressão testemunhal alguém viu e se foi quem foi que viu esse veículo lá ou se tem algum outro registro desse episódio e o eminente vereador do município de Andorinha fala que lá só tem duas linhas disponíveis e outros ônibus outros ônibus além dessas duas linhas regulares dois horários um para Salvador e um para Senhor do Bonfim só esses dois horários mesmo assim não são licitados portanto estão irregularmente ok anotado então o município de Senhor do Bonfim então como foi pontuado aqui pelo eminente secretário já lançou o compromisso então de iniciar os trabalhos de regulamentação do transporte no seu âmbito porque o máximo que o município pode fazer é legislar sobre trânsito dentro da sua circunscrição além disso ele estaria exorbitando de sua atividade legisperante administrativa e incorrendo em vício de inconstitucionalidade não poderia fazer então assim os senhores que pretendem desempenhar transporte de passageiros dentro do município de Senhor do Bonfim enquanto não houver essa regulamentação dificilmente podem ser punidos por algum caso mas essa regulamentação ela é urgente porque a administração ela precisa ter um norte um parâmetro legal para poder atuar e ela não pode abdicar de fazer uma legislação sobre transporte já que é uma incumbência sua então assim nós vivemos uma quadra de avanços não podemos abdicar jamais desse impulso de estar sempre avançando sempre aprimorando eu acredito que o empenho de todos vai ser no sentido de melhorar a realidade agora claro uma vez instituído um marco legal com todas as exigências elas vão ter que ser observadas os veículos vão ter que estar adequados o curso que foi relatado aqui ele não é uma exigência desnecessária muito pelo contrário muitos acidentes poderiam ser evitados se os seus condutores tivessem a devida habilitação devido curso aqui em município de Sônia do Bonfim mesmo em 2013 um adolescente morreu porque um passageiro de transporte escolar permitiu que o adolescente descesse do ônibus em plena estrada ele acabou sendo colhido por outro veículo talvez se tivesse conhecimento dos riscos que aquela ação talvez ingênua do motorista tivesse a noção da realidade e o ensino adequado não permitiria então assim não é uma exigência despicienda ela é necessária e o código de trânsito também traz tantas outras exigências então uma vez instituído o marco legal pelo município ele deve ser observado inclusive com a abertura de edital porque vejam senhores como falei o transporte público ele é uma atividade pública eu não posso acordar amanhã querendo transportar passageiros porque essa não é uma atividade particular é uma atividade pública que o poder público cede para o particular dentro de determinados parâmetros dentro de determinadas exigências então para se permitir e aí para garantir que essa permissão ela vá ser feita da maneira mais impessoal possível e aí evitando favorecimentos ou direcionamentos de qualquer natureza o poder público deve elaborar uma seleção publicar um edital para permitir que todos aqueles interessados participem do certame possam galgar ao final a indispensável autorização para o transporte de passageiros aqui no município de Seu do Bonfim se não me engano já existe regulamentação para transporte coletivo dentro de sua estrutura eu acho que o transporte já o transporte coletivo o alternativo não mas o transporte coletivo de passageiros já está regulamentado o sistema de táxis também já está regulamentado e notem senhores que essas leis municipais elas são antigas eu tenho um procedimento sobre isso na minha promotoria são leis antigas que não são observadas também aqui então talvez mais do que leis nós precisemos de pessoas incumbidas vocacionadas ao propósito maior de observar a concretude e aí fica o compromisso meu então de acompanhar essa situação com a abertura então de um procedimento administrativo para averiguar possível omissão da gerba na fiscalização da São Luís e em relação a fiscalização que ela realiza aos senhores verificar também porque ela está fiscalizando sem viabilizar a regularização do serviço como já exige a lei 11.378 de 2009 quero dizer a todos o Ministério Público estará sempre de portas abertas para recebê-los a todos aqueles que tiverem sido apenados por favor nos procurem para registrarem em que contexto os senhores foram abordados de que forma levem a documentação necessária para que a gente possa juntar ao procedimento e aí por fim eu quero agradecer mais uma vez ao presidente pelo convite e informar ao senhor que estarei sempre à disposição para discutir as questões que interessam a sociedade do senhor Bonfim e também do município de Andorim muito obrigado a todos Nesse momento eu quero dizer o nosso secretário de administração e o doutor Rui e os vereadores que aumenta essa São Luís está dando prejuízo ao município e ao estado porque nós emplacamos todo o carro todo ano pagamos todos os impostos seguros e tudo a São Luís com cinco anos desse emplacamento é prejuízo total para o município e para o estado da Bahia mas quero agradecer o nosso promotor doutor Rui Sanzo Júnior ao nosso diretor Lécio que está aqui presente a nossa sargento Ana e o chefe da Polícia Federal Rodoviário nosso amigo Clássio Rodrigo Alves a São Luís não se respeitou essa casa a Geva Pior e o nosso secretário de administração Álio Godinho aos vereadores de Adorinha mais uma vez nessa casa realmente está fazendo atuação muito com vocês preocupado com o seu povo e todos os topiqueiros aqui os paraíba Pedro representante da 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 associação e seus vereadores e a população muito obrigado a todos boa noite estão tentando resolver essa causa como essa de hoje há muitos anos que vem rolando aqui no estado da Bahia muito obrigado e boa noite muito obrigado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.